E olha gente, a nossa eterna Glória Maria esteve aqui em Maceió, viu gente, no ano passado, exatamente, ela esteve aqui em Maceió no ano passado, em junho de 2022. Ela se aventurou subindo até na cadeira gigante da orla da capital, vocês lembram? Então vamos relembrar esse momento juntos, olha que legal. Maceió no ano passado, em junho de 2022. Maceió no ano passado, em junho de 2022. Maceió no ano passado, em junho de 2022. Ou para quem já está trabalhando, independente de qualquer área, de qualquer profissão, gente, ela realmente foi uma guerreira para todos nós, né? Então por isso que a Hora do Ventura tinha que abrir hoje, esquecer um pouco do TBT e abrir o nosso programa, homenageando essa grande apresentadora da TV brasileira, que será lembrada para sempre com a sua força, com a sua garra e sua determinação.